Música Ligou pras amiguinhas, só pra desbaratinar Mas é na casa do menor que a safada Vai estudar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que isso, já rebolou gostosinho Tá só acabando em casa, o seu tá tranquilo Pensando que tá estudando, coisa nenhuma Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Eu duvido É o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho Alô, puxa o bicho Tá se perdendo a novinha, brincar de boneca não quer mais Botou o shortinho por baixo da saia, mentindo para os seus pais Ligou pras amiguinhas, pra desbaratinar Mas é na casa do menor que a safada Vai estudar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que isso, já rebolou gostosinho Tá só acabando em casa, o seu tá tranquilo Pensando que tá estudando, coisa nenhuma Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Que que consentrou, se concentra, não quer parar A novinha se acabando no reforço escolar Eu duvido É o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho É o bicho, é o bicho